Olá, sou o professor Catian. Vamos para mais uma videoaula de matemática apresentando a resolução de uma questão de geometria plana proposta no vestibular da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Antes, inscreva-se no meu canal e dê um joinha nesta videoaula. A figura a seguir apresenta o delta do rio Jacuí, situado na região metropolitana de Porto Alegre. Nele se encontra o Parque Estadual Delta do Jacuí, importante parque de preservação ambiental. Sua proximidade com a região metropolitana torna-o suscetível aos impactos ambientais causados pela atividade humana. A distância do ponto B ao ponto C, veja a figura, a distância de B até o ponto C é de 8 quilômetros. O ângulo A mede 45 graus e o ângulo C mede 75 graus. Uma maneira de estimar quanto do delta do Jacuí está sob influência do meio urbano é dada pela distância do ponto A ao ponto C. Veja a figura, A até C. Calcule essa distância em quilômetros. Então, vamos lá. Sabemos que em um triângulo qualquer, a soma dos três ângulos internos é sempre 180 graus. Como esse ângulo A mede 45 graus e o ângulo C mede 75, nós temos como calcular o ângulo B, que vai ser... B vai ser igual a 180 graus menos a soma de 75 mais 45. 180 graus menos 120 graus, 60 graus. Então, esse ângulo B mede 60 graus. Observe a figura. B é 60, A é 45, C é 75 graus. B, C mede 8 quilômetros. O exercício está pedindo para calcular a distância de A até C que nós vamos designar de D. Observe. Nós temos um triângulo para ser resolvido, onde dois ângulos internos são ângulos da tabelinha dos ângulos notáveis. Dois lados. Um lado conhecido e um lado desconhecido. Logo, esta questão sugere aplicação da lei dos senos. Vamos observar aqui o que significa a lei dos senos. Sabemos que, num triângulo ABC, cada lado está para o seno do ângulo oposto. Então, A está para o seno do ângulo A, assim como B está para o seno do ângulo B, assim como C está para o seno do ângulo C. Isso aqui é sempre constante, que é o diâmetro. Então, vamos aplicar o teorema dos senos para resolver esse triângulo aqui, ABC. O lado D está para o seno de 60 graus, assim como 8 está para o seno de 45 graus. Observe, nós temos aqui dois ângulos notáveis, o ângulo de 60 graus e o ângulo de 45 graus. Então, vejamos na tabelinha qual o valor do seno de 45 e o seno de 60. Pela tabelinha dos arcos notáveis, seno de 60 raiz quadrada de 3 sobre 2. Seno de 45 raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, voltando na questão, vamos substituir seno de 60 pelo valor dele, raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, D está para a raiz quadrada de 3 sobre 2, assim como 8 está para a raiz quadrada de 2 sobre 2. Nós temos aqui uma proporção, produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, efetuando a multiplicação em cruz aqui, nós temos D vezes raiz quadrada de 2 sobre 2, que é igual a 8 raiz quadrada de 3 sobre 2. Nós temos aqui uma equação com denominadores iguais. Então, posso simplesmente tirar esse denominador 2 e esse denominador 2. Então, nós temos D raiz quadrada de 2 é igual a 8 raiz quadrada de 3. Esse fator raiz de 2, que está multiplicando D, passa dividindo. Então, D vai ser igual a 8 raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 2. Então, nós temos aqui uma fração com denominador irracional. Devemos racionalizar. O fator racionalizante é o próprio raiz quadrada de 2. Então, nós temos 8 raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Como nós temos aqui dois radicais com índice 2, eu posso colocar tudo sobre o mesmo radical. Então, raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 6. A mesma coisa aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 4. Só que raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, nós temos aqui o resultado. D é 8 raiz quadrada de 6 dividido por 2. Como nós temos aqui 2, 8 dividido por 2, dividindo, eu tenho que D é 4 raiz quadrada de 6 dividido por 4 raiz quadrada de 6 quilômetros. Então, a distância de A até C é 4 raiz quadrada de 6 quilômetros. Espero que tenham gostado desta videoaula e até os próximos. Façam suas inscrições no canal do YouTube do professor Katian para assistirem as demais videoaulas. Envie sugestões e chega por hoje.